VUGO FIOTE, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE Eu chandei, chandei, chandei Eu tô com medo de me entreguei, entreguei, entreguei Tava com medo de deixar porra, desistei, desistei Mas só pegar, hum, me apeguei É o DJ Klaus É o LB, no toque do som, no toque do som Eu tô no frio na barriga, que a mão tá suando Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando Cada vez que ela me olha a cara, jogada de cabelo, madadez Eu, meu coração, e o plano de não me mover mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei, chandei, chandei Eu tô com medo de me entreguei, entreguei, entreguei Tava com medo de deixar porra, desistei, desistei Mas só pegar, hum, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei, chandei, chandei Eu tô com medo de me entreguei, entreguei, entreguei Tava com medo de deixar porra, desistei, desistei Tô com medo de me apaixonei, chandei, chandei Eu tô com medo de me entreguer Me entreguei, me entreguei Tava com medo de deixar volar Deixei, deixei Pois só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei, chumamente Chamei, chamei, chamei Eu tô com medo de me entreguer Me entreguei, me entreguei Tava com medo de deixar volar Deixei, deixei Pois só pegar, me apeguei É o G.G.Crolle É o LB, no toque do som No toque do som No toque do som